Trouxe a piava de ouro aqui pra se apresentar Pra gente comemorar mais um ano de vitória Porque Recife tem glória e eu trago o meu tesouro Porque Recife tem glória e eu trago o meu tesouro Recife agrada o povo, é isso que me convém Eu mando meus parabéns com essa piava de ouro